Oi, gurias, tudo bem com vocês? Então, teve som aqui no Guria Garimpa, outro vídeo recheado de peças lindas e bonitas. Pra quem não me conhece, eu sou a Adri, aqui do Brechó Guria Garimpa. Sou eu que faço o fechamento das caixinhas que vão até a casa de vocês, tá? Qualquer dúvida em relação ao vídeo, em questão de tamanho, de medidas, tá? Se você realmente tem interesse na peça, você me pede ali, ah, Adri, eu queria saber o busto, ah, queria saber a cintura. Que daí, amanhã de manhã, quando eu chegar aqui no Brechó, eu pego a peça e meço pra vocês, tá? À noite, quem atende o vídeo pra vocês é a Liz, né? Então, ela não tá com a peça em mãos pra poder passar pra vocês certinho as medidas, tá? Mas se vocês realmente tem interesse, ah, eu quero a peça 12, tem o mover busto, eu reservo a peça pra ti e amanhã eu te faço certinho as medidas. Certo? Então, partiu começar. Tá? Lembrando também, Dorias, que a gente ainda tá montando sacolinhas, tá? Pra quem é nova, sacolinhas, o que que é, Adri? Assim, você pega a peça, né? Paga, a gente reserva por um período de até 60 dias, tá? Por que isso? Porque daí a gente consegue mandar todas as peças juntos num envio só. Acaba que o frete sai mais em conta, né? Porque o correio, ele tem umas metragens, umas somas lá meio aleatórias. Então, tipo, de 1 a 3 quilos é um valor, de 3 a 6 quilos é outro valor, tá? Então, por isso que a gente tem esse esquema ainda de caixinhas pra poder reservar, né? E mandar num único frete pra vocês, tá? Então, bora começar. Primeira peça que eu garimpei aqui no brechal pra mostrar pra vocês é essa super jardineira jeans, tá? Super estilosa e bem conservada, tá, gurias? Ela é novíssima, novíssima, tá? Um jeans da lavagem mais escura, tá? Da marca Rui Veste, isso. Ele tem as medidas 64 de cintura, 90 a 100 de quadril, tá? O comprimento dele é 160. Ele tem tamanho 40 na etiqueta, tá? E ele tá por apenas 45 reais, gurias. E vai ser o nosso código número 1. Agora eu tenho uma Tantis. Olha só que linda essa blusinha preta. Ela é da Hollister, tá? Califórnia. Ela veste 80 a 100 de busto e 54 comprimento, tá? Pretinha básica. Ela tá por 25 reais. E vai ser o nosso código 2. Agora eu tenho esse super lindo conjunto, gurias, ó. Um cropped com bojo, tá? E essa calça, fechamento lateral, tá? Tipo alfaiataria, tá? Conjunto da MoMA, tá? Ele é lindo de bonito, tá? Ele veste um tamanho M, um tamanho 40, tá? E ele tá por apenas, gurias, 58 reais. Super confortável, tá? Lindo de bonito, tá? Então ele vai ser o nosso código 3, gurias. Outra blusinha agora, ó, da Mulher Maravilha, né? Nozinho aqui, super estiloso, tá? Veste um tamanho M, tá, gurias? Ela tá por 23 reais. E vai ser o nosso código 4. Bermudinha, gurias, alençal com paetês na frente. Elástico na cintura, tá? Super confortável. Ela veste um tamanho M, tá? Tá por apenas 29 reais. E vai ser o nosso código número 5. Agora eu tenho um vestido, ó. Deixa eu botar mais pra baixo a câmera pra vocês verem um pouco melhor. Ó, ele é um vestido bem alongado e tem fenda, tá, gurias, ó, dos dois lados, ó. Basiquinho. Mas tu bota ali um cintinho, uma coisa e já fica um tchan no vestido, né, gurias? Bem confortável. Ele é tamanho M, tá? E ele tá por apenas 38 reais, tá? E vai ser o nosso código 6. Gurias, lembrando, tá, que vocês podem mandar o código pra gente e o print também, tá? Porque se não for no dia que eu fiz o vídeo, né, as peças são liberadas e elas vêm pra loja, tá? Então, depois que passar o dia do vídeo, vocês podem me mandar o print junto pra mim poder localizar onde é que a peça tá na loja, tá? Porque às vezes, se não vem no vídeo, a gente já desce pra loja, certo? Outra blusinha, bem estilosinha, tá? Rosinha, da marca Federal Trade, tamanho P, tá por 25 reais e vai ser o nosso código 7, gurias. Agora eu tenho uma blusinha, ó, lindíssima, com bordadinhos aqui, pink, tá? Tá linda de bonita, tá? Ela veste um tamanho 104 de busto, 66 de comprimento, tá? Ela tá por apenas 25 reais e vai ser o nosso código 8. Agora eu tenho esse vestidinho, gurias, lá em malha, bem gostoso, bem soltinho. Detalhe aqui atrás, com uma fivela, tá? E o busto, ó, decotadinho, tá? Transpassado. Ele tá lindíssimo, lindíssimo, tá? Ele veste um tamanho G, tá, gurias? E ele tá por apenas 30 reais. E vai ser o nosso código 9. Outro vestidinho lindo de bonito, que eu me apaixonei. Olha, gurias, aqui em cima é estilo camisa com bolso, tá? E a parte de baixo é toda plissada, olha só que elegante, né? Que dá esse plissado na peça, olha só. Muito, muito lindo. Me apaixonei por esse vestidinho. Ele tá, ele é tamanho N, tá, gurias? E ele tá por apenas 43 reais. E vai ser o nosso código 10. Outro vestidinho, gurias, olhem só que lindo. Todo trabalhado na estampa, né? Ó, bem pertinho pra vocês verem a estampa dele, tá? Ele é da marca Vidas Humanas, tamanho G na etiqueta, tá? E ele tá por apenas, gurias, 36 reais. E vai ser o nosso código 11. Agora eu tenho esse macaquinho, que eu tô apaixonada por ele, gurias. Olhem só que lindo essa cor de verde. Eu sou apaixonada por verde, então qualquer verde pra mim é lindo, né? Mas olhem só que lindo o trabalhado dele, tá? Com botõezinhos aqui. Atrás ele tem elástico, tu consegue ajustar melhor na tua cintura, né? Ele tem o tamanho GG, tá, gurias? E ele tá por apenas 42 reais. E vai ser o nosso código 12. Vestidinho, gurias. Vestidinho? Isso. Vestidinho da Daiane, tá? Olha só, em malhazinha. Bolsinho aqui, verde rica, né? Olhem só. Lindíssimo, lindíssimo. Na etiqueta tá marcando tamanho PP, tá, gurias? Ele veste um busto 80 a 90. Quadril 106 a 126. E o comprimento dele é 99. Ele tá por apenas 42 reais. E vai ser o nosso código 13. Gurias, não deixando de esquecer, né? A gente também tem o nosso sorteio. Lembrem que a cada 200 reais um garimpo, setembro, outubro, novembro, três meses, três chances a mais pra te garimpar. Então, somou mil reais os três meses. Então, tem chance de cinco cupons pra concorrer o quê? Aquela bolsa lindíssima da Michael Kors, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Pra quem ainda não viu ou para lembrar, é essa bolsa lindona aqui. A do sorteio setembro, outubro, novembro, tá? A cada 200 reais um cupom pra te participar desse sorteio mega lindo, né, gurias? Quem será que vai ser a super ganhadora desse lindo presente do Guriaípa, né? Contando agora um cropped de Gurias. Olhem só que lindo. Ele é novo, tá, gurias? Com etiqueta. Ele veste um tamanho M, tá? Ele tá por 29 reais. E vai ser o nosso código 14. Ele tem um fechamento por zíper atrás, tá, gurias? Super lindo, mostarda. Outra blusinha, a Thurds, ó. Que lindo, um verde. Com esse tênis ali, a imagem dele, né? Lindíssimo, com brilhos, com pedrarias. Ele veste um tamanho GG, essa blusa, tá, gurias? Tá por 25 reais. E vai ser o nosso código 15. Uma outra blusinha, gurias, olhem só. Bem fresquinha, de malhazinha, tá? É da marca Maria Henrique. É uma peça nova, gurias, sem uso. Ó, na etiqueta tá marcando 99 reais, tá? E aqui no Guria Garimpa, tu paga ela 35 reais. Olhem só que linda, tá? É um tamanho M, tá, gurias? E vai ser o nosso código 16. Outra regatinha, gurias, olhem só. Que linda. Cheia de folhas, né? Doce pimenta. Tamanho GG na etiqueta. Ela tá por 27 reais. E vai ser o nosso código 17. Agora eu tenho uma outra blusinha, uma manga mais compridinha, gurias, olhem só. E ela é toda trabalhada, ó, na renda aqui embaixo, ó. Pra vocês verem. Ela é branquinha, tá? Super branquinha. Na marca Esmara, tá? Tamanho 92 de busto, comprimento 58. Tamanho 36 na etiqueta, ela tá por apenas 42 reais. E vai ser o nosso código 18. Agora eu tenho uma outra blusinha. Olhem só, super fresquinha a cara do verão, tá? Ela veste um tamanho P, tá, guria? Ela tem a marca Charles, tá? Busto 92, comprimento 47. Ela tá por apenas 22 reais. E vai ser o nosso código 19. Agora eu tenho essa outra blusinha regatinha, gurias, olhem só que lindo. Da Malhas Daiane, tá? Ela é tamanho GG na etiqueta. Ela tá por 32 reais. E vai ser o nosso código 20. Agora eu tenho um colando, gurias, olha que bonita essa cor, caneladinho, tá? É da marca Forever 21, tá? Tamanho M na etiqueta. Ele tá 32 reais. Tá? E vai ser o nosso código 21. Agora eu tenho essa blusa lindíssima, tá? Da marca Primark, tá? Ela tá linda de bonita, esse laranja. Uma manga mais compridinha, tá? Camisetão, né, gurias? Tamanho S na etiqueta. Ele veste busto 102 a 122. E o comprimento 65. Tá por 37 reais, gurias. E vai ser o nosso código 22, tá? Agora eu vou mostrar algumas peças masculinas que eu separei pra vocês, tá? Essa aqui é a da Lacoste, gurias. Ela veste um tamanho GG. Uma polo novinha, novinha, tá? Ela tá por 35 reais. E vai ser o nosso código 23. Agora eu tenho essa outra camiseta, gurias, olhem só. Da marca Creper. Busto 90 a 100, comprimento 63. Tá por 25 reais. E vai ser o nosso código 24. E para finalizar, essa polo aqui, cinza, tá, gurias, com bolsinho, da marca Executiva. Ela tá super nova, tá? Tamanho G. E ela está saindo por apenas 38 reais, tá, gurias? E vai ser o nosso código 25. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu curtir, seu like, né? Para incentivar a divulgação do nosso canal, tá? Se você tem uma amiga, uma irmã, uma prima que ainda não conhece o Guria Garimpa, manda o nosso WhatsApp que vai aparecer aqui em cima, que era para pedidos, tá? E se você quiser também participar do nosso grupo de vendas, tá? Que as gurias da loja, elas postam fotos diariamente dos looks que descem para a loja, tá? Então, um grande beijo e até os próximos vídeos.